O economista argentino Xavier Milley, admirador de Trump e de Bolsonaro, foi eleito deputado federal por Buenos Aires, no último domingo, dia 14 de novembro. Xavier lidera também uma frente conservadora, chamada a Liberdade Avança, que ficou em terceiro lugar na capital. Apelidado de Bolsonaro argentino, Xavier é ferreio defensor do liberalismo econômico, contrário ao aborto e a favor da liberação do porte de armas. O político também apresenta fortes críticas ao socialismo, embora a Liberdade Avança tenha ficado em terceiro lugar, com 17% dos votos da capital. O pódio das coalizões em Buenos Aires contou apenas com uma frente governista, a frente de todos, que obteve 25,1% dos votos. A que alcançou o maior número de votos foi a coalizão de oposição Juntos pela Mudança, com 47% dos votos. Xavier comemorou a vitória em uma tradicional casa de shows de Buenos Aires, onde chamou o presidente argentino Alberto Fernandes de tirano. Ou seja, apenas 25% a favor do governo de Alberto Fernandes e o resto a favor do povo, porque o socialismo é contra o povo. É uma mentira deslavada essa ideia de socialismo. Parabéns ao Bolsonaro argentino, Xavier Milley.